Olá, bem-vindo ao canal, hoje nesse vídeo vou falar da história do ator de um homem de 6 milhões de dólares, Lee Majors. Harvey Lee Eire, mais conhecido como o ator Lee Majors, uma das estrelas de TV mais conhecidas de Hollywood nos anos 60, 70 e 80, alcançou o estrelato através de uma variedade de séries de TV populares, incluindo The Big Valley, Duro na Queda ou The Fall Guy, e O Homem de 6 milhões de dólares, no papel de Steve Austin, que elevou o ator para o status de ícone da cultura pop. O ator Lee Majors nasceu Harvey Lee Eire III em 23 de abril de 1939, em Wyandotte, Michigan, Detroit, Estados Unidos. Pouco antes dele nascer, seu pai morreu em um acidente em uma siderúrgica. Para gravar a tragédia, quando Majors tinha cerca de 18 meses, sua mãe também foi morta, atropelada por um motorista bêbado enquanto esperava para atravessar uma rua a caminho do trabalho. Lee foi adotado por seu tio e tia paternos, Harvey e Mildred Eire. Eles o trouxeram para sua casa em Middlesbrough, Kentucky. Ele não descobriu que havia sido adotado por parentes até a adolescência, quando encontrou um maço de recortes de jornais relacionados à morte de seus pais. Em vez de encontrar devastação nas notícias, ele encontrou determinação. Eu decidi naquele momento que meus padrastos nunca se arrependeriam de ter me adotado, disse ele. Eu decidi provar a mim mesmo. Atleta talentoso, frequentou a Universidade de Indiana com uma bolsa de futebol americano, antes de se transferir para a Universidade do Kentucky. Lá, ele sofreu uma lesão nas costas que o deixou paralisado por um curto período de tempo. Embora tenha se recuperado, a experiência fez com que deixasse de lado os pensamentos de uma carreira no esporte. Ele se formou em 1962 com uma licenciatura em Educação Física, mas tinha o desejo de começar a atuar. Ainda estudante, casou-se com Kate Robinson. Seu filho, chamado Lee, nasceu em 1962. No ano seguinte, ele e sua família se mudaram para Los Angeles, Califórnia, onde conseguiu um emprego no Departamento de Recreação e Parques da cidade. Logo após a mudança, seu casamento passou por dificuldades, e sua esposa e filho voltaram para o Kentucky. Ele adotou o nome artístico Lee Majors por causa de seu ídolo de infância e lenda do futebol americano, Johnny Majors. Em Los Angeles, ele entrou em contato com vários atores e profissionais do setor, incluindo o agente Dick Clayton. Ele frequentou a escola de atuação de Clayton por um ano e também estudou na escola de atuação de Estelle Armin na MGM, preparando-se para uma carreira no Shaubis. Promovido como um ano novo James Dean, logo começou a estrelar peças pequenas. Seu primeiro papel no cinema foi no filme Em Almas Mortas de 1964, com o marido infiel de John Crawford, morto pela esposa traída a golpes de machados. Sua participação no filme foi pequena, e ele nem foi creditado pela película. Seu papel de destaque foi no faroeste The Big Valley de 65 a 69, que deu a ele a chance de aprender com uma artista veterana, a lendária Bárbara Stanwyck. Como ele explicou a Fox News em 2013, ela me colocou sob sua asa. Ela era uma disciplinadora e me ensinou. O principal era chegar na hora, saber suas falas, acertar sua marca e manter a boca fechada. A série fez bastante sucesso, e Lee ficou famoso. A beleza dele chamou a atenção das fãs, que começaram a chamá-lo de o Elvis Presley loiro, devido à semelhança com o rei do rock. Elvis Presley ouviu falar de seu sósia e achou a história engraçada, e convidou ele para participar de O Barco do Amor de 1967. Mas era apenas uma participação, como uma brincadeira, onde ele de chapéu e bigodes falsos passava ao fundo em uma cena do filme. O Barco do Amor foi um dos maiores fracassos da carreira cinematográfica de Elvis. Depois que The Big Valley terminou, apareceu em outro western, The Virginia, e depois no drama jurídico ou em Marshall. Em seguida foi escalado para o papel título do filme em O Homem de 6 Milhões de Dólares e que foi ao ar em 1973. O Homem de 6 Milhões de Dólares ou The Six Million Dollar Man, apresentou Lee Majors como o coronel Steve Austin, um astronauta que foi reconstruído com tecnologia biônica após um acidente. Após essa transformação, Austin passou a trabalhar como agente de um ramo especial do governo. O sucesso do filme para TV levou a uma série, que foi ao ar de 1974 a 1978 e transformou ele em uma grande estrela. A série tornou-se um sucesso internacional, sendo exibida em mais de 70 países, levando o ator a ser um ícone pop. Ele também fez sua estreia na direção em 1975, dirigindo alguns episódios. Por sua atuação, ele foi indicado ao Globo de Ouro, em 1977. A série também gerou um derivado, A Mulher Bionica de 1976 a 1978, com a atriz Lindsay Wagner interpretando James Somers. Lee participou de alguns episódios deste spin-off. Em 1977 ele tentou renegociar seu contrato, com um aumento de salário. A negociação não vingou, e a série foi cancelada no final daquele ano. Por consequência, a Mulher Bionica também chegou ao fim. Ele voltou ao papel de Steve Austin no filme Secret of Big Food de 1980. E em 1987 se reuniu com Lindsay Wagner em A Volta do Homem de 6 milhões de dólares e da Mulher Bionica. Eles voltariam a trabalhar juntos ainda em Bionic Everafter de 1994, outro filme inspirado na série, onde finalmente seus personagens se casavam. Depois de um homem de 6 milhões de dólares, desfrutou de outra onda de popularidade. Em 1981, ele estrelou a série de televisão Duro na Queda ou The Fall Guy, na qual interpretou o papel de um dublê de Hollywood chamado, Colt Severs, que complementava sua renda trabalhando como caçador de recompensas. Além de produzir e dirigir o show, ele também cantou a música tema 1 que não Stuntman. A série continuou por 5 temporadas até 1986. A partir dos anos 90 fez inúmeras participações em séries de televisão, e atou em alguns filmes pouco relevantes, muitos para a televisão. E também desempenhou papéis coadjuvantes em filmes na década dos anos 2000. Em 2011 ele fez uma participação no remake de Dallas. E na bem-sucedida Grey's Anatomy. E teve um papel fixo em Ash vs Evil Dead de 2016. No cinema, seus filmes mais recentes são O Religioso Você Acredita? Ou Do You Believe, de 2015. Apareceu em 2018 novamente ao lado de Lindsay Wagner em um episódio de Fuller House. E no filme de ação Operação Narco, Narco Sub de 2021. Lee Majors foi premiado com uma estrela no Hollywood Walk of Fame em Hollywood Boulevard, Califórnia. Curiosidades Em 1983, Lee Majors tornou-se coproprietário do LA Express da United States Football League. Em 1986, Middlesbrough High School nomeou seu campo de futebol em homenagem a ele. Em 2003, Majors passou por uma cirurgia cardíaca para reparar uma artéria bloqueada. Ele foi casado quatro vezes. Ele se casou com a atriz Kate Robinson em 1961. O casal teve um filho, Lee Majors II, antes do divórcio em 1964. Ele se casou com a atriz Farrah Fawcett em 1973. Seu casamento coincidiu com seus trabalhos em O Homem de 6 Milhões de Dólares e na série As Panteras. As duas estrelas de TV populares costumavam ser manchetes enquanto estavam juntas. Eles fundaram a própria produtora. Eles se separaram em 1979 e se divorciaram em 1982. Fawcett morreu de câncer em 25 de junho de 2009, aos 62 anos. O terceiro casamento dele foi em 1998 com a ex-modelo da Playboy Karen Veles. Eles tiveram três filhos, a filha Nikki. E os gêmeos chamados Dani. E Trey. Se separaram em 1994. Karen foi a esposa mais jovem de Lee, tendo se casado com ele aos 24 anos. Ele se casou com sua quarta esposa, Faith Croiss, em 2002. Eles moram em Houston, no Texas. Atualmente está com 83 anos. Steve Austin, astronauta. Um homem semi-morto. Senhores, nós podemos reconstruí-lo. Temos a capacidade técnica para fazer o primeiro homem biônico do mundo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho